Alô, nação! Mais um vídeo aqui no canal Marquinhos Flassunção. Eu peço a você que ainda não é inscrito, que se inscreva, que dê o like, que compartilhe, que ative as notificações do sininho para que você seja notificado pelo YouTube toda vez que acontecer algo novo aqui no canal. Bem, meus amigos, esse vídeo é só para repercutir a entrevista de apresentação do jogador Marinho, hoje à tarde, no Ninho do Urubu, assim como também repercutir a entrevista do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que falou sobre muitas coisas que a torcida precisava saber e que, de pronto, ele informou e tirou muitas dúvidas, trazendo a verdade dos fatos para a nação. A entrevista começou com Marcos Braz apresentando o novo jogador do Flamengo e Marcos Braz iniciou dizendo do antigo desejo que era a contratação de Marinho pelo Flamengo, que não se concretizou por conta dos altos valores envolvidos, até por conta da boa fase que Marinho sempre viveu quando o Flamengo quis contratá-lo. Ressaltou também o papel decisivo que o jogador teve para que o negócio fosse efetivado, abrindo mão de certas situações com o Clube Santista para que as partes chegassem a um acordo e ficasse bom para todas elas. Então, Marcos Braz elogiou Marinho por essa conduta e depois passou a palavra ao jogador. Marinho começou agradecendo ao presidente Landim, ao vice-presidente Marcos Braz, ao diretor executivo Bruno Spindam pelo esforço que fizeram na sua contratação e pela forma como foi recebido no Clube de Regatas do Flamengo. Marinho também falou que até agora parecia que a ficha não tinha caído. Que quando chega no hotel, que se deita, fica pensando e imagina, será que é verdade que eu estou mesmo no Flamengo? Sabe também da responsabilidade que é e do peso que é vestir essa camisa, esse manto sagrado, mas que entende que maior do que o peso da camisa é o privilégio dele estar vestindo o manto sagrado e jogando pelo Flamengo. Depois foi a hora de Marinho vestir a camisa 31, que é uma homenagem a seus 31 anos de idade. Marinho vestiu o manto sagrado e foi, deu início a maior, a parte mais emotiva da apresentação. Depois de vestir o manto sagrado, Marinho chamou seu pai, o senhor José Carlos, o alagoano José Carlos, para que vestisse o manto também. Ele que é um torcedor apaixonado do Flamengo lá de Alagoas. Então o senhor José Carlos veio, vestiu o manto sagrado, se emocionou junto com o filho e depois até proferiu algumas palavras, contando vários causos de rubro-negros, inclusive dele e da esposa, lá em Alagoas por conta do Flamengo. Marinho também falou da expectativa de estar no Flamengo. A expectativa era de que estava na hora dele dar um salto maior na carreira. E esse salto maior se chama Clube de Regatas do Flamengo. Esse salto subtende-se à disputa de títulos, a disputa a pertencer a um elenco de qualidade inimaginável. Então o Marinho estava muito satisfeito porque nessa temporada passará a ter a oportunidade de disputar títulos. Falou também da amistosidade e da proximidade que já tem com o treinador Paulo Souza, que tem conversado muito com ele, que já passou para o treinador a posição realmente que gosta de jogar. Então o Marinho entende que essa dor de cabeça é do treinador. Ele quiser que arranje lugar no meio dos onze para tanto o craque como é o elenco do Flamengo. Marinho também ressaltou, perguntado que foi pelo jornalista, sobre sua condição física. Marinho disse que já vinha fazendo a pré-temporada no Santos Futebol Clube e, portanto, estava praticamente quase na plenitude da sua condição física, logicamente faltando o ritmo de jogo que é pertinente a todos os atletas nesse começo de temporada. Porém, disse que se fosse da vontade do treinador, já estaria apto para entrar na quarta-feira contra o Boa Vista. Logicamente, a gente sabia que ele não estava regularizado na CBF por conta da falta de um documento na Federação Paulista. Mas, no finalzinho da tarde, o nome do Marinho apareceu no BID da CBF, dando condições de jogo e regularizando a situação dele diante do Flamengo. Falou também do que ele pretende em 2022, diferentemente de 2021, que não foi um ano tão bom para o Marinho, nem para o Santos Futebol Clube e ele acha que na onda do Santos ele também foi nessa onda e sucumbiu junto com o time. Porém, ele entende que jogador de futebol é assim mesmo, tem altos e baixos e ele acredita que os altos e baixos dele foi em 2021, que ele tem tudo agora para 2022, para reviver 2019, quando ele foi vice-campeão brasileiro pelo Santos e 2020, como foi eleito o Rei da América no vice-campeonato da Taça Libertadores. Marinho também foi perguntado por um jornalista se ele seria capaz de substituir Arrascaeta quando esse tivesse convocado para a seleção uruguai. Ele desconversou, disse que o futebol que ele joga é totalmente diferente da posição em que o Arrascaeta joga, portanto descartando qualquer possibilidade de ser esse reserva do Arrascaeta. Perguntado que foi, lembrado também, falou do grande sucesso que fazem todos os jogadores do Santos que vem ao Flamengo, né? Bruno Henrique, vários outros que deram certo aqui. Ele acha que pode ser mais um, mas que ele acha que não foi isso que determinou a vinda dele para o Flamengo, e sim o projeto e o clube em si, o clube de regata do Flamengo que fez com que ele voltasse, viesse para o Flamengo. Por fim, elogiou também a forma como foi tratado e acolhido quando chegou no Flamengo, pediu desculpas novamente à torcida por não ter podido por conta da logística estar perto deles na chegada do aeroporto ao Rio de Janeiro e mais uma vez pediu desculpa e disse que não teve condições. Então, Marinho, dessa vez, dessa forma, acabou a entrevista passando as palavras ao vice-presidente Marcos Braz, que foi sabatinado com várias perguntas que a torcida do Flamengo, na voz dos jornalistas, queria fazer. A primeira delas foi sobre a situação de Andrés Pereira, né? O Flamengo, nós estamos sabedores que o Flamengo fez uma proposta ao Manchester United e Braz foi perguntado se essa proposta já tinha sido, sobre essa proposta, se já tinha sido dada a resposta e Marcos Braz negou veementemente. A resposta ainda não veio e ele até indagou o que acha que seria por conta da janela e ainda está aberta na Europa, janela que se fechou hoje. O Manchester podia estar esperando alguma proposta de algum time europeu para a venda do Andrés Pereira. Como não aconteceu, logicamente, o que se espera a partir de agora é que ele responda à proposta do Flamengo e que, em sendo positivo, o negócio seja concretizado. Depois, Marcos Braz falou sobre Léo Pereira, questionado que foi pelo jornalista que o Flamengo não tinha aceito uma proposta milionária do Cruz Azul do México pelo zagueiro do Flamengo. De pronto, Marcos Braz falou que essa especulação do Léo Pereira foi a proposta que era sendo divulgada nas redes sociais. Era uma proposta mentirosa que nunca chegou a essa proposta nos termos que estavam sendo divulgados de 5 milhões de dólares por 50% ou por 80% do Léo Pereira. Então, alertou para essas especulações que são feitas que, na maioria das vezes, a proposta não chega nem na mesa do Flamengo. Falou também da provável viagem marcada para a Europa, agora depois da janela fechada, e negou que não tem agendado viagem marcada e nem prevista ser feita. Porém, disse que precisava acontecer algumas situações. Aí me chamou a atenção. Se diz que precisa acontecer algumas situações é porque está havendo negociações. O primeiro ok que for dado lá, que ele pode viajar para sacramentar o negócio, ele vai viajar. Então, não duvide que até quarta ou quinta-feira ele esteja indo para a Europa junto com o Bruno Espino. Falou também de Cebolinha. Confirmou que há o interesse do Flamengo. Confirmou também que não há nenhuma proposta para o Benfica sobre o Cebolinha. O que há foi uma sondagem ao jogador, se há o interesse dele em vir jogar no Flamengo? Uma sondagem aos empresários, se há uma estratégia de carreira para o Cebolinha? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, por conta da convocação da seleção brasileira, o Cebolinha tivesse o desejo de jogar esse ano no futebol brasileiro. Isso foi conversado, mas confirmou que o Flamengo tem interesse no Cebolinha, apesar de achar muito difícil essa negociação, por conta dos grandes valores envolvidos, até porque o Benfica já pagou 21 milhões de euros ao Grêmio quando contratou o atacante pelo lado esquerdo. Falou também das contratações prioritárias nas posições. Ele diz que há sim posições que são prioridade nessa janela para o Flamengo contratar, porém não divulgou quais seriam essas posições por conta para não dificultar o andamento das negociações. Confirmou apenas que a posição de goleiro não é uma contratação prioritária do Flamengo nesse momento. Braz ainda comentou que não tem nenhum problema em negociar no mercado nacional, nem tampouco no mercado sul-americano. O que ele alegou foi que a questão da oportunidade que ainda não teve e ressaltou que esses dois mercados são cheios de jogadores muito bons e que a qualquer momento o Flamengo pode sim negociar tanto com o futebol brasileiro quanto no futebol sul-americano. Falou também o porquê da mudança de planejamento quando o Flamengo, que tinha tudo acertado para mandar seus jogos na ilha do governador, mudou todo esse planejamento para jogar no estádio da Cidadania em Volta Redonda. Disse que problemas de logística fizeram com que essa mudança fosse feita, porém não detalhou quais seriam esses problemas de logística que teriam causado a mudança repentina do planejamento. E por fim, falou da indefinição do local do jogo da grande final da Supercopa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Falou que a priori o jogo continua marcado para Brasília, independente das situações da Covid, ele acha que só isso aí com as autoridades governamentais é que poderão dizer se há condição ou não de ter esse jogo, porém ele entende e tem a percepção da CBF que esse jogo não vai ser postergado, ele vai ser realizado dia 20, de qualquer maneira, seja em que estado for. E sobre a alegativa de que o Atlético procurava um lugar para jogar que o Flamengo não tivesse maioria, ele disse que só se o Flamengo jogasse no exterior, porque onde o Flamengo jogar no Brasil contra o Atlético Mineiro ou contra qualquer outro clube do futebol brasileiro, sempre terá maioria. Bom, meus amigos, esse foi um resumão da entrevista de apresentação do Marinho, da entrevista do vice-presidente de futebol, Marcos Brás, que esclareceu muita coisa, eu acho que foi muito legal saber a situação daquela proposta do Léo Pereira, que era mentirosa, nas palavras dele, e que a gente possa ter mais filtro, né, quando ouvir as notícias e saber realmente quais delas a gente pode esperar que haja negócio. No mais, eu agradecer mais uma vez, pedir que vocês, aqueles que não são inscritos, que estão vendo esse vídeo e que gostem do conteúdo e do trabalho que eu faço aqui, que se inscrevam no canal, que compartilhem o vídeo, que ativem as notificações do sininho para que o canal seja indicado pelo YouTube e que tenha a característica de relevante. Meu, muito obrigado, fiquem com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Fui!